Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho e clica aqui todos Pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar e beleza Vamos, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galera que curte meu canal Aqui é o Cabra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês Dicas, velhos, dicas, a alma dos soldados Celebrando aquele Ultra Mega Power Blaster Inscrito de Atena, já vem com o like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se inscreve e compartilha no canal E nossa página no Facebook, se inscreve no canal E dessa vez vamos lutar aqui com Jabu de Unicórnio Vamos ver Versus It de Hydra, velho O Jabu de Unicórnio Versus It de Hydra, né? Vamos lá Vamos na casa de Ares, no período noturno E vamos para a luta de hoje, espero que seja uma luta bem legal So, vamos Meu poderoso Chip vai quebrar essas suas presas Você está mesmo preparado pra isso? Round 1, comértei O bondo do Jabu que ele é rápido Chip, galope do Unicórnio Toma Galope do Unicórnio Ele é rápido, o bom dele é isso Errei Ai, ai Só nasceu Boa, boa, boa Errei Nossa Ai, levanta Nossa, velho Levanta, velho Ai, não Ai, que droga Ah, mano Que mentira Mano, que maluco chato Peguei no agarrão Bom, o agarrão foi o suficiente Tentar soltar o especial dele agora, velho Boa Acabou a barra Galope do Unicórnio Cabeçada do Unicórnio Errei Agarrei Boa Nossa Arregaçando Estou jogando bem demais Não estou jogando bem demais não Caramba Vai, vai, vai Levanta Ah, velho De novo, mano Aí vem Toma Nossa, o cara está Peguei Já era, parque Não, não, não Defende Nossa Só foi uma Vencedor Uma batalha de aparências Vamos ter que ir mais uma, velho A gente não conseguiu soltar o especial dele, né O que foi que aconteceu comigo? Lutar novamente Novamente Vamos lá Vamos lá A gente tem que conseguir soltar o especial dele, né Round 1 Lutem Caramba Cara, está nervoso agora, hein Toma Errei Ah, me agarrei Mano, o cara agora está bravo, velho Nossa, me agarrei Peguei Galope Turicórnio Toma, seu verbo É legalzinho, é legalzinho, é legalzinho Viu isso? Cabeçada Turicórnio Errei Toma Aê Jogamos bem Jogamos bem Jogamos bem Lutem Errei, velho Ai, me agarrou Toma Agora é minha vez de agarrar você, seu velho Cabeçada do unicórnio Errei Boa Boa Boa, acertei, acertei Toma Ufa, ufa Ai, não, não, não Que zica, velho Levanta Testemunha Velocidade Errei Caramba, mano Velho, o carinha está me apelando agora, hein, mano Vou dar boi, não, mano Não vou acabar perdendo Errou Deu uma sorte danada agora Aê Finalmente conseguimos Uma batalha de aparências Ufa Então tá certo Caramba, que tenso, velho O quê? Deve ter algum engano Rapaz, que tenso Vamos aí, vamos aí Vamos pra mais uma luta Vamos pra mais uma luta Dessa vez vamos ver com quem Dessa vez vamos com a Marinha versus a China Rapaz, vai ser uma luta legal, mano Marinha Versus China de Cobra Vamos ver Vamos as duas sem a máscara Aê Peraí, vamos voltar aqui Isso, ela sem a máscara Versus ela sem a máscara Marinha versus China, velho Marinha versus China de Cobra Aê, vai ser da hora essa luta das duas agora, velho As duas sem Sem a máscara China É hora de finalmente resolver as coisas entre nós Eu esperava poder resolver isso logo Tem a cobra Lutem Toma isso Lutem Ainda não terminou Toma isso Meteoro Lampijo da Meteoro Meteoro O dela é só o Meteoro Toma Toma Nossa, tô jogando bem pra caramba hoje Isso é louco Agarrei Ai, não, 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 não Meteoro Meteoro Ah, é, ela me pegou primeiro Nossa, velho Ela tirou uma especial Ela tirou uma especial E soltou e soltou o dela E soltou o dela, velho Que bicha pelona E soltou o dela E soltou o dela Toma o agarrão Toma isso Nossa, tá me dando nem foi Meteoro Meteoro Peguei no agarrão Não peguei não Boa Só que a gente vai ter que ir de novo, né A gente não conseguiu soltar o especial dela Eu pensei que me sairia melhor Mas você saiu bem, filha Você só não saiu plenamente satisfatório Você não soltou o especial Vamos lá, a luta das duas tá legal China Round 1 Lutei Meteoro Meteoro Nossa, arregacei Errei Meteoro Meteoro Ainda não terminou Calma Ai, caramba Errei Ai, me agarrou Ah, velho Eu não acerto uma, mano Meteoro 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 Nada disso Meteoro Nossa Deve ser mais complicado Não, velho Não, velho Ai, tá Nada mal Já era Já era Ai, já era nada Eu tô... Quase já era aqui, ó Ela tá conseguindo Vai, vai Já era pra mim Já era pra mim Nossa, mano Ela me arrecaçou agora, velho Volta aqui, filho Vai apanhar mais um pouquinho Tá me tirando Ainda não terminou Lampedo 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 Experimente as garras Ah, ela me pegou, velho Venha Cobra Nossa, que coro, mano Calma Calma Eu não sei se é de perto ou de longe o especial dela Peguei Finalmente Ataque Meteoro Boa Boa Então é esse o poder delas Lutem Calma aí, vai apanhar só mais um pouquinho Acabou Meteoro Calma Ainda não terminou Nada disso Volta Agora não vou dar boi pro cê não, filha Agora não vou dar boi pro cê não, velho Ainda não terminou Nada disso Nada disso Nada disso Toma isso Ai, me pegou Tirou o perfec Filha da mãe Vai, levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Nada mal Agarrei Lento, demais Toma isso Ainda não terminou Não Peguei Ai, ela soltou primeiro Mano, ela tira o nosso poder do nada, velho Caramba, mano Não me subestime Não vou te subestimar Não vou te subestimar Eu já sei que todo o seu poder Ainda não terminou Nada disso Nada disso Toma 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 Nocaute Boa Ganhamos Ufa E então O que acha do meu Cosmo de Prato? Então é isso aí A batalha de hoje, galera Nessa segunda luta Que ela deu um trabalho Então vamos encerrar por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Deixa os comentários que vocês acharam É nóis Fui Tchau 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 Tchau